Quando vai chegando a hora da merenda, o aroma que vem da cozinha toma conta do refeitório da escola. E esse cheiro já antecipa o sabor da comida preparada com muito carinho. Muitas vezes as crianças trazem lanche de casa, ele traz salgadinho, ele traz uma balinha, traz um biscoito recheado. Isso não é lanche, lanche é uma comida saudável, como a que serve fruta, serve um arroz, serve um feijão, serve uma salada. E isso não passa despercebido pelos alunos. Os pequenos já elegeram até os pratos favoritos. Fungue, eu gosto de comer macarrão, batata, milho e feijão. Para reconhecer o trabalho saboroso desses profissionais, o Ministério da Educação lançou a segunda edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Vão ser selecionados os melhores pratos por região, que além de gostosos, também incentivem hábitos saudáveis de alimentação. Eu acho excelente essa iniciativa, porque além dela promover, ser uma estratégia de educação alimentar e nutricional, ela incentiva os cozinheiros, os merendeiros, a ter um olhar mais voltado para o preparo mesmo, mais saboroso dos alimentos. As inscrições podem ser feitas no site do concurso até o dia 26 de maio. A escolha das melhores receitas será feita em quatro etapas, eliminatória, estadual, regional e etapa nacional. Os primeiros colocados de cada região receberão um prêmio no valor de seis mil reais e uma viagem internacional. O concurso foi lançado na mesma data que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, completa 62 anos. Graças a ele, são servidas em escolas de todo o Brasil, 50 milhões de refeições por dia. E em 2017, o governo federal aumentou em 20% os repasses para a merenda escolar aos estados e municípios. O total de investimento chega a 4 bilhões de reais, dinheiro que vai garantir a alimentação saudável para que essas crianças tenham energia para aprender cada vez mais. Você faz o amor, você faz com carinho, a pitada de um e a pitada do outro, né? Então, juntando tudo, a comida tem um sabor diferente. Tchau, tchau.